Esse replante ficou assim, ó. É um pratinho de plástico não tão grande. A traseira eu botei bem no cantinho. Ela tá muito bem presa, tá? Só deixei a frente solta, né? Porque daí aqui tá com gema de brotação, ó. Daí ela, quando nascer o bebê, a brotação nova, já vai enraizar por cima. Aqui embaixo desse broto eu levantei, coloquei pedra brita, tá? E coloquei pedra brita ao redor. Ó, gente, ela ainda tá com essa floração maravilhosa, tá? Que ainda vai demorar um pouco pra acabar, mais uma semana ou duas. Mas não tem problema, vocês podem fazer o replante delas com elas floridas, quando tá acabando a floração assim, vocês podem fazer o replante, não tem problema nenhum. Um pratinho desse fica maravilhoso, ela vai enraizar, vai ter esse espaço todo aqui, ó, pra criar brotação nova. Ó, você sair brotação do lado, tem esse espaço todo aqui. Então, é maravilhoso aproveitar o pratinho. Não tem um vazinho pra plantar uma catecila, é planta num pratinho, gente. Vai adorar, vai ficar linda a orquídea, tá? E ela vai desenvolver muito bem. Eu vou mostrar o processo do desenvolvimento dessa orquídea pra vocês, tá? Esse é o vídeo de hoje, fiquem todos com Deus. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, quem não for inscrito. Deixem o joinha de vocês pra mim, que é muito importante. Tá, pessoal, compartilhem o meu vídeo, tá? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.